Nesse vídeo eu vou te ensinar a ganhar R$20,00 agora com o aplicativo do PagBank. Se você não conhece o PagBank, ele é uma conta digital que rende 100% do CDI, onde contém diversas promoções para você ganhar dinheiro. Se você ainda não tem cadastro no PagBank, o link está no primeiro comentário fixado para você baixar o aplicativo e fazer o cadastro. É importante que você tenha o PagBank, porque aqui no canal eu sempre publico várias plataformas que pagam via PagBank. Elas pagam via Pix, outras formas de pagamento. Leva de dois a três dias, mas via PagBank, quando você clica para fazer o saque, o dinheiro cai instantâneo dentro do aplicativo, onde você pode sacar, pode enviar via Pix, pode fazer o que você quiser. Por isso é importante você ter o PagBank. Então, o link está no primeiro comentário fixado e eu vou te mostrar aqui agora como que você vai ganhar. Eu estou aqui dentro do PagBank, então a primeira coisa, depois que você fizer o cadastro, enviou ali a sua documentação, porque é uma conta digital, é confiável, fica tranquilo, tá? Você vem aqui em produtos e serviços. E depois você vem aqui na aba promoções. Feito isso, ele vai abrir essa aba aqui com diversas promoções. E aqui tem algumas promoções bem interessantes. Olha, reinvista 300 e ganhe 10 de cashback. Essa daqui é do CDB do PagBank. Você não precisa cumprir todas, você pode fazer só aquela que é mais interessante para você e eu vou mostrar aqui agora. Olha, cartão de crédito. 10 de cashback com cartão de crédito. Então, se você usar o cartão de crédito do PagBank, caso você peça, você tem 10 reais de cashback. O terceiro aqui, olha, é pagamento de contas. 10 de volta na primeira conta com cartão de crédito. Legal, então você pagando uma conta, você vai ter que pagar de todo jeito. Você usando o cartão de crédito, você ganha 10 de volta. A outra aqui, 10 reais de volta na recarga de celular. Interessante. Então, se você quer carregar e colocar crédito no seu celular, você pode ganhar 10 de volta também. Começa a investir e ganha 10 de cashback. Essa aqui já é questão de investimento, né? Aí já entra outro assunto. É cartão de crédito, 10% de cashback com cartão de débito. Então, ah, legal também. O cartão de débito, também você ganha 10 reais de cashback. Legal. Se você for comprar alguma coisa, usa o cartão no débito ali. Tranquilo, né? Muito bom. Buscador de boletos. Essa aqui também é uma coisa mais complexa. Depois eu posso fazer um vídeo explicando para vocês como é que é. 10 de cashback com sua chave Pix. Esse daqui é o mais legal de todos. Aqui, eu vou clicar nele. Veja, escolha uma chave Pix. CPF, CNPJ ou sei lá. Cadastre ela no PagBank e receba 10 reais de cashback para usar em diversos serviços. Lembrando que eu já mostrei aqui no canal como que você saca esses 10 reais, tá? É bem simples. Então, você clica aqui, cadastra sua chave. Aí você vai cadastrar sua chave Pix ali. E até 48 horas você recebe os 10 reais na sua conta. Aqui, 10 reais de volta na compra de gift card. Também aqui a primeira aplicação de rentabilidade. Tem outros aqui, ganha até 100 mil com o seu vivo. Ganha até 600 mil com portabilidade de salário. Ganha 2% de volta na recarga de celular. E cada promoção dessa daqui, basta você clicar, entrar e ganhar, tá? Eu disse 20 reais, mas dá para você ganhar muito mais do que isso. O bom aqui, que as promoções que são legais, é o do cartão de débito. Se você for comprar alguma coisa, compra no cartão de débito. E também para você cadastrar sua chave Pix. Todos os dois dão 10 reais de volta. Já tem vídeo no canal aqui, mostrando como que faz o saque, tá? Mas se você quiser um vídeo atualizado, comenta aqui abaixo aqui. Que eu vou fazer um vídeo atualizado, ensinando vocês a como sacar. É bem simples mesmo. Link do PogBank, no primeiro comentário fixado. Juntamente também com o link do canal do Telegram, que é gratuito lá no canal Telegram. Tem uma promoção lá, para você cadastrar, ganhar 10 reais via Pix, em 5 minutos, sem investir em 1 centavo. Corre lá no canal Telegram também, lá e bora aproveitar essa promoção. Um abraço e falou!